Olá meninas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o limão. Será que ele impede a gravidez? Antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal e não esquece de tocar, de ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta por aqui. O limão é uma das frutas mais benéficas que são utilizadas, que nós temos para utilizar em benefício da nossa saúde. É uma fruta com poder antibiótico, antiviral e estimulador do nosso sistema imunológico, além de atuar diretamente na limpeza do nosso fígado. Além disso, contém substâncias que são muito benéficas para a nossa saúde, como antioxidantes, bioflavonoides, vitamina C, magnésio, cálcio, ácido cítrico, pectina e limoneno, que combatem infecções e promovem maior imunidade. Muitos médicos, endocrinologistas, nutricionistas, naturopatas, indicam um copo de água morna com limão todas as manhãs em jejum, porque traz muitos benefícios para a nossa saúde. Então, quais são esses benefícios? Por exemplo, ajuda na digestão, é um purificador do sangue, atua na limpeza do nosso fígado, estimulador do sistema imunológico, equilibra os níveis de pH do nosso sangue, do nosso organismo. Sim, os limões são ácidos, fora do nosso corpo. Quando a gente ingere o limão, e presta bem atenção no que eu vou dizer para você nesse momento, porque é importantíssimo para que você entenda a questão do limão na contracepção, tá? O limão é ácido fora do nosso corpo. O limão, ele contém ácido cítrico e ácido ascórbico, que são fracos para a metabolização do nosso organismo. Então, quando metabolizados, eles promovem alcalinidade para o nosso organismo. Por isso que o limão, a água com limão principalmente, de manhã, ela ajuda a alcalinizar o corpo. E existem estudos que mostram que o organismo mais alcalino tem mais facilidade também para perder peso. Então, se você, de repente, precisa perder um pouquinho de peso para engravidar ou para melhorar a sua saúde, a água morna com limão de manhã em jejum é um bom início. O limão também é riquíssimo em antioxidantes, que ajuda a melhorar a qualidade dos teus óvulos, a deixar tua pele bonita, limpinha. Principalmente porque esse efeito alcalino dele ajuda a matar algumas bactérias que dão láquio. O limão também dá energia, melhora o humor, ajuda na cicatrização, na cura de feridas, e ajuda também a aliviar o mau hálito, diminuir gengivite e dor no dente. Mas, Tati, no título do vídeo, você falou sobre limão atuar como contraceptivo. O limão impede engravidar? Ah, eu tomo água com limão todo dia de manhã. Será que eu não consigo engravidar por isso? Calma. Em 2002, bastante tempo atrás, um médico fez um estudo e descobriu que o limão pode matar os espermatozoides. E, a partir daí, criou-se esse mito de que o limão, ingerir muito suco de limão, principalmente com casca, pode impedir você de engravidar, porque vai fazer com que teu corpo mate os espermatozoides. Mas vamos com calma. O que que acontece? O limão utilizado? Umas gotinhas dentro da vagina. Sim, tem gente que faz isso. Bebe um algodão com limão, coloca dentro da vagina, pra atuar como contraceptivo. Então, você coloca o limão antes da relação, e aí, essa acidez do limão na vagina vai matar os espermatozoides, e vai te impedir de engravidar. Tomar água com limão não vai te trazer danos à tua saúde, não vai impedir você de engravidar, não vai diminuir as suas chances de gravidez, desde que você não tome suco de limão demais. Por quê? O excesso de vitamina C, quando você tem excesso, gente, a vitamina C até 750mg por dia de vitamina C é super benéfica pra saúde, até porque ela ajuda na absorção do ferro e ajuda também na produção de progesterona. Agora, tem gente que, por exemplo, consome suco de limão demais. Todo dia toma um litro, dois litros de suco de limão com casca. Aí sim, essa quantidade de vitamina C pode ser exagerada pro teu organismo e pode trazer alguns problemas pra sua saúde. Doses altíssimas, prestem atenção nessa informação, altíssimas de vitamina C podem causar aborto. Doses altíssimas. Então, essa coisa do limão atuar como um contraceptivo é um mito, principalmente se você ingerir ele. Tem gente que diz, ah, se você tomar suco de limão, logo depois da relação vai te impedir de engravidar. Se você não quer engravidar, não caia nessa. Porque o suco de limão, quando a gente toma ele, ele vai ficar alcalino. Ele não vai tornar o teu organismo ácido. E o organismo alcalino faz o quê? Ajuda os espermatozoides a chegarem até as trompas pra ovulação. Então, isso é um mito. Tomar suco de limão ou água morna com limão não vai te impedir de engravidar, desde que você não exagere nesta dose. Por quê? Pra que a vitamina C não suba demais no seu organismo e, de repente, acabe atrapalhando aí as suas chances de engravidar. Um copo de água morna com limão de manhã, ou você tomar um copo de suco de limão todos os dias, não tem problema. Tati, eu tomo um litro de água com limão espremido, porque me ensinaram a fazer água alcalina sim. Eu ensino a fazer água alcalina sim. Isso não vai trazer problemas à sua saúde, tá? Até porque a maior concentração de vitamina C está na casca do limão. Tem gente que gosta de tomar aquela limonada suíça. Aqui em casa eu faço bastante também, porque ajuda bastante na saúde da molecada, porque tem bastante vitamina C e é um suco bem gostoso. Mas a gente não pode exagerar. Tudo que é exagero traz problemas pra saúde. Dentro da normalidade, né? Do que as pessoas normais consomem, não tem problema nenhum. Então fique tranquila, é só você não colocar limão na sua vagina que você não vai impedir a gravidez de acontecer, tá bom? Espero que tenha sido claro, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Beijo pra todo mundo. Pé no chão, esperança no coração. Até o próximo. Tchau.